Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de nosso My Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar com a nossa quarta temporada do Duelo Desescrito, rapaziada E finalmente chegamos nas quartas de finais, isso mesmo, o campeonato tá quase acabando, rapaziada Chegamos nas quartas de finais, esse aqui é o primeiro jogo dessas quartas de finais Só liberando aquele Ultra Mega Power Blaster, super jogador Já vem com aquele like no comentário do vídeo pra afetar, se vocês não é inscrito, se inscreve se já é compartilhado Aquele gostei, curte nossa página no Facebook, clica aí na descrição do vídeo, galera Vocês vão encontrar o link pro grupo do WhatsApp pra trocar uma ideia comigo e com a rapaziada lá Galera, um salve pra todo mundo aí do grupo do WhatsApp, galera Vocês vão encontrar também o link, galera, dos canais parceiros, dos amigos aí do grupo lá Eu coloquei aí pra dar uma força pra vocês Vocês vão encontrar também aí do parceiro lá Que faz vídeos de PS Vita, rapaziada Tem um grupo do canal dele aí, vai lá dar uma força pra ele também E vamos que vamos, vamos que vamos aqui pra esse primeiro jogo dessas quartas de finais da quarta temporada do Duelo Descrito Vamos conhecer, vamos ver contra quem a gente vai jogar hoje, galera Espero que seja mais um jogão E hoje eu vou jogar com o time do inscrito GameLifer E o nome desse time aqui é Heroes and Heroes E ele vem com Miyabino no gol, Kinako, Turb, Kirino e Teres na defesa No meio de campo ele vem com Tema, Shindo e Hiroto E no ataque ele tem Tsurugi, ele tem o Fubuki e tem o Goenji Então esse aqui é o time Heroes and Heroes E o nome do inscrito é GameLife E a gente vai jogar contra o time do inscrito Jonathan E o nome desse time aqui é Inazuma Legends E ele vem com Endo Aduto no gol, Kinako, Kirino, Kari e Tobitaka na defesa No meio de campo ele vem com Zanaki, ele vem com Tema e Fubuki E no ataque ele tem Afroji, ele tem o Tsurugi e o Goenji Então esse aqui é o time Inazuma Legends do inscrito Jonathan Boa sorte aos dois times Espero que seja mais um jogão como tá sendo os jogos dessa quarta temporada Boa sorte para os dois times, galera Vamos colocar tudo aleatório como eu sempre coloco aqui E sem mais delongas Só vamos, velho Vamos pra partida e vamos fazer Esse jogo aqui pegar fogo, rapaziada Não esqueça de deixar o like Clica no sininho aí pra receber notificações de vídeo Vai no canal secundário também, galera Tem o canal reserva, o canal Cobra Gamers Brasil 2, galera Então vai lá pra dar uma força também Vou começar a postar mais vídeo lá Vou começar a mexer também no Facebook E fique de olho no canal, galera Aqui a partir do final de Fevereiro pro começo de Março Vai ter novidade de quadros novos aqui no canal, galera Com participações especiais Com muita coisa, galera Vocês vão gostar Já começou, velho E o Tomitaka desarma a bola e já toca a bola E o Tomitaka desarma a bola e já toca a bola Errado, toca a bola pro Temer e a gente já vai vir pro ataque A gente dribla um E já tenta vir pro ataque com tudo Vamos tentar nossa jogada combinada Será que vai dar? Vem time! E conseguimos! O Grifo! Muito louca essa técnica, velho Espada de fogo! Muito louca o Grifo, né, velho? Mão Ômega! E é gol! E não segura o poder combinado Um para Heroes and Heroes do Game Life Zero para Inazuma Legend do Jonathan Total 4 do primeiro tempo, velho Já mostrei pra que a gente veio, né? Só que eu já gastei minha corporação, né? Agora eu só posso usar a Mix Trans E posso usar também minha Queixinha Armin Tá, eu toquei errado Mas deu certo Vamos Go Age! Ai, deu ruim Eu vou disputar com o Carinha Ganhei a disputa Ah, era pro Fubuki Mano, ele só chuta o level 1 Dá até raiva Tá muito longe, velho Eu não vou usar o Power Speaker, mano Eu vou usar o Power Speaker, velho Na boa, mano Boa, minha Bino Power Speaker é o suficiente, velho Boa, toquei na hora exata Vamos, Kinako Olé, vamos driblando aqui Já passa no meio de todo mundo Fire Tornado, Triple Cash Ah, Carinha, velho Vai diminuir a potência do meu jogo Punho da Justiça E defende com o Punho da Justiça Mandando a bola pra pé do Tsurugi O Tsurugi já volta a bola lá do outro lado E começou o Mixed Trance É o Shun 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 Ito, my cool, velho É a festa de Mixed Trance É um monte de Power Rangers Johnny Power Rangers laranja Super Saiyan 3 Rapaz, alguém com o TPC aí pela madrugada Ih, eu vou Toma lá da cá, Fire Tornado pra todo lado, velho Não, 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 não Aê Vou usar o meu Counter Driver Counter Drive E é gol E não, segura um para o Tornado do Triple Cash Um para Inasuma Legendes do Jonathan Um para Ryan Rivers do Game Life Aos dez do primeiro tempo Um a um, velho O jogo tá empatado E vamos partilhar com esse gol E a gente vem sair de perto dos caras E os caras vem com tudo pra cima da gente E a gente vai disputar e vai ganhar A gente ganhou do tema na disputa Round of Spiker Round of Spiker E a gente ganhou do tema na disputa, velho Já tocamos a bola pro Fubuco O Fubuco já tenta carregar seu chute Mas é armado pelo carinha Que já tenta armar o contra-ataque para o Afrodi A gente dá um carrinho no Afrodi Mas não pega a bola de dar um carrinho E tenta ir pro ataque novamente Vamos disputar de novo pro tema E a gente ganha novamente do tema na disputa Round of Spiker Boa, Hiroto Mano, esse uniforme ficou mó da hora Eita no Kuriroto, velho Ai, 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 vem alguém Vem alguém, vem alguém Vem alguém, vem alguém Vem alguém, boa Fogos cruzados Crossfire Crossfire O jogo de fogo cruzado Versus mão ômega Ômega E é gol E não Segura o fogo cruzado Dois para a Hero Nade Heroes Do Game Life Um para Inácio Malete A Indes do Jonata Dois a um Eu já dou um carrinho aqui e não consigo pegar Vou desvoper esse giro Tempestade explosiva E lá vem a tempestade explosiva do Goinge Faz tempo que eu não vi essa técnica sair Nessa temporada E defendemos com o contador reverso Vamos mandar a bola lá pra frente Pro Fubuki, o Fubuki tá ctp A bola cai no pé do Xindo, o Xindo vem pro ataque desarmado Pelo Goinge O Tobe tenta dar um carrinho no Tsurugi e não consegue O Kirino também Vamos tentar ir de novo Minha Bino defesa A gente toca a bola errada Pega Minha Bino Ai, alguém, alguém pela mãe Nossa, que jogo feio ali agora, velho Que feio, que feio, que feio Ah, deu ruim Wounder Trap Vai, vai time, vai Alguém Ó, louco Vento Veloz E lá vem o Vento Veloz, tá muito longe, velho Mano, eu vou usar level 1, mano Eu acho que é o suficiente, tá muito longe o chute, velho Power Flicker Boa, Minha Bino E foi o suficiente pra defender o chute do tema A gente já marca a bola pro Rigoto Mas o Afrodita ali pra roubar, a gente tem que dar um carrinho no poto egg Vai, Tobi Vamos, Fuku Fica desarmado, Fuku Vuk Ninguém tá com o TPG Agora deu ruim Ah Fica desarmado Fica desarmado Fica desarmado Fica desarmado Fica desarmado Boa, vamos, Hiroto Vamos tentar a nossa queda silenciada Ai, a gente tá desarmado A gente tá desarmado A gente toca novamente Ai, 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 ai Olé Pega nóis Pega nóis Uh, velho Quando eu apertei A chama Caramba, velho E já usa a técnica de passagem de drible na gente, velho Melody, vai ver Mano, eu não sei o que o Teres tá fazendo ali no ataque Mas beleza Caramba, novamente ganhou da gente Melody Raver Melody Raver Agora acabou o poder do Mix Transfer Pera, eu não vou nem gastar Porque ela não tem chute Boa, já toquei uma bola Vamos fazer a bola rolar Boa, boa Vamos testar o nosso Armonic Sun Ai, ai, ai Ah, velho Mix Trance Oskar Fire Ranger roxo Tá pior do que Dragon Ball, velho Tem Corte de cabelo pra todos lados Boa Minha queixinha é Sousa Maestro Chuva de coringa E vamos de chuva de coringa versus mão ômega, né E ai, gol E ai, gol Perae Três para Heroes & Heroes do Gamelife Um, parei nas lumbas legendas do Jonathan. Aí dá um, eu já dou um carrinho ali, já tem, mas eu sou desarmado. Agora eu já usei minha Kishi Armand, já usei minha corporação, agora só falta mistrust. Ô, louco, ninguém vai pegar o Chirug, não? Caminho de Chrysanthemus. Essa técnica bate muito legal, velho. Caminho de Chrysanthemus versus Counter Driver. É gol, e diminui o placar, e tenta encostar no placar. Três para Heroes and Heroes do Game Light. Dois para Inazuma Legendas do Jonathan. Ai não, apertei sem querer. Acontece, tá? Vento veloz, antes do Magic Cup. Ih, vai emendar. Step Drop! É, agora complicou um pouquinho, né? Vamos de Contador Reverse. Boa, Minha Bino! Minha Bino é top demais no gol, sério? E ele tá com o TP praticamente cheio, velho. Vamos aqui, Mixed Run. Vamos usar o segundo, vamos usar o Arthur. Do outro time, o tema dele já usou o 2. A gente vai de Arthur e vamos tentar o Psycho Elever Hado, velho. Faz tempo que eu não uso, mano. Vem time, vem comigo. Psycho Elever Hado! Vamos lá, todos! Onda dos Onze Lendários! Mano, essa Onda dos Onze Lendários é muito forte, velho. E... Lego! Quatro para Heroes and Heroes do Game Light. Dois para Inazuma Legendas do Jonathan. E agora eu não posso usar mais Mixed Trance, não posso usar mais Kishi Arm, e nem posso usar também a corporação, velho. Só posso usar técnicas de level 1, 2 e 3. No ataque, na defesa, eu posso usar à vontade. Agora se complicou. Vem, vem! Essa técnica eu acho muito legal. Uou, no, Tsurugi! Achei muito legal essa técnica, velho. Vamos tentar que o... Ai, 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 ai! Deu ruim. Snow Angel! Alô? Alguém pegue ela, pelo amor de Deus! Ninguém tá pra ser peguei. Na cara do minha vida! YAKIMOTI ISCARIYUU! YAKIMOTI ISCARIYUU VS CONTA DO REVERSO. Quem vai te dar melhor, rapaziada? Calta, drive! YAKIMOTI ISCARIYUU! YAKIMOTI ISCARIYUU! YAKIMOTI ISCARIYUU! E akinako marca e encosta no placar! YAKIMOTI ISCARIYUU! E esse jogo tá muito tenso, muito disputado! 4 para Heroes and Drivers do GameLife. 3 para INAZUMA LEGENDES do Jonathan, velho. Isso é doido, bichão, o jogo tá bom. Pega nós Furacão de fogo V2 Cycle Leve Errador Ô louco, mão fantasma Defendeu com a mão fantasma, mano Caramba, mano O meu é o Cycle Leve V2, mano O meu é o Furacão de fogo V2 Alguém, pelo amor de Deus Muito louco essa técnica Você é louco, velho O Zanaka é top demais Você não vai segurar não, mano É muito poder, velho E bata o jogo Deixa tudo igual No final do primeiro tempo Que jogo disputado Que jogo emocionante Quato para Minasuma Legendas do Jonathan Quato para Hero and Heroes do Game Life Tá tudo guardado Quatro a quatro, velho Que jogo bom Deixa no comentário o que vocês estão achando dessa partida Até agora pra mim essa partida tá muito legal Eu vou pro Tsurubi Vou tentar mais um ataque do Tsurubi Death Drop Death Drop Olha o Omega E defendeu E já tenta armar o contra-assque Falta menos de 10 segundos pra acabar o primeiro tempo Tá pra acabar o primeiro tempo Tá pra acabar o primeiro tempo O jogo tá totalmente empatado Muito disputado O jogo tá muito bom Tem outros comentários que vocês estão achando dessa partida até agora Não esqueça de deixar o like Não esqueça de compartilhar bastante comentário Ajuda demais o comentário de vocês Então deixa o bastante comentário Compartilha, galera Também ajuda demais E sem mais delongas Já vamos para esse segundo tempo Velho, que jogo, rapaziada Sabe o que eu tô sentindo falta nessa temporada? O Tema, galera Tô sentindo falta do Tema no gol Ninguém colocou o Tema no gol Pra quem não sabe O Tema tem uma técnica de goleiro A Godohando W, velho Mão Fantasma W Ele tem sim, galera Eu tô sentindo muita falta dessa técnica no jogo Ninguém colocou ela nessa temporada O Tema no gol E eu vou partir pro ataque Vou tentar o meu vento divino, velho Que é a level 3 dele Vento Divino Signo Tekken Punho da Justiça E é gol E já mostramos o cartão de boas-vindas Cartão de visita do Tema 5 para Hero and Heroes do Game Life 4 para Inazuma Legendas do Jonathan Tá o 1 do segundo tempo Vento da 2 Começamos bem Cavalo Ai, deu ruim Mano Vai, Kini E do ruim Rúptura Celestial E lá vem a Rúptura Celestial versus Counter Driver Counter Drive E defendeu Nossa, defendeu Nossa, defendeu a Rúptura Celestial do Afro-G, velho Rapaz, nem lá Ô, louco Aê Lança do Caçador Hântico 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 Vamo aqui tentar o nosso Fortíssimo 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 E... defendeu O Endo defende o fortíssimo do Shindo Já tenta matar o Tsurugi, já desarmou o Tsurugi Mas a gente já vai pra cima do Tsurugi, cabaço Ai, quase Turacão de fogo Fire Tornado Fire Tornado Level 1 é mais que o suficiente Boa, minha Bino Oh, louco Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Vem, Fubuki Vamos tentar o nascimento De boa Vamos, Omega Homem-San Hando É GOOOOOOOL E não segura o poder fortíssimo do Hiroto e do Fubuki Seis para Hiroto Do Game Life Quatro palindras, uma legenda do Jonathan E eu já roubei a bola aqui Porque é o sotaque daquele jeito, né, velho? Toca a bola Tá sem tempo, quer fazer o quê? Eu vou disputar com o Zanac Eu vou perder com o Zanac Eu ganhei com o Zanac Rapaz Rapaz La Undo Spark Aldo Spark Ai, caramba, quando eu fui tocar, velho Tá sem tempo, velho Velho, tá muito longe, mano Vou usar a level 1 Pauí Power Spike Wow Haa Power Spike Pauú Boa Vem, vem, vem E a gente drible aí com todo com todo negócio Urei, vem, vem, vem Ah, do mundo é Caramba, mano Cara, que chato, Joe Boa, e o tema rouba a bola do tema Ai, 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 Fubuki, vai, vai, vai Boa Vem da vau eterno Eterno brisado Segurou, velho, segurou Já armou o contra-ataque Tá muito longe, velho Vou usar minha level 1 Boa, minha Bino Oh, louco Oh, desgrama Vamos disputar Ganhamos da Fruji Boa 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 Não sei seious Entendete Tre chair Melhor União da Justiça Me defendeu Então, eu vou consistently ach Olha esse poder, velho, olha esse poder, vamos aqui, Counter Driver E é gol, encosta novamente no placar, 6 para R$100,00 de Heroes do Game Life 5 para R$100,00, uma legenda do Jonathan, velho, aos 16 do segundo tempo, velho Vamos, Goenge, vamos mostrar nosso poder também, Goenge Fogo Máximo Bom Ômega versus Fogo Máximo Defendeu, ó O Endo defendeu, mas foi para o vermelho TP dele, velho Ai caramba, ele deu um Dribb Gundam ali Ninguém com TP carregado, que legal Que legal, deu ruim na cara do Miyabino O Pitura Celestial A técnica dele é muito legal, velho Vamos lá, vamos lá, descontador reverso E é gol, e não sigo no poder do Afro G Empata, perdido e deixa tudo igual 6 para R$100,00, uma legenda do Jonathan 6 para Hero and Heroes do Game Life, velho Aos 19 do segundo tempo, os 3 a 6 Que jogo emocionante Que jogo disputado, o jogo tá muito bom, eu vou chutar YAKIMOCHI 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 Vamos, KINAKO Vamos aproveitar que o Endo tá sem TP, né Funho da Justiça E é gol 7 para Hero and Heroes do Game Life 6 para Inazuma Legendes do Jonathan 7 a 6, o jogo tá muito bom Se vocês estão gostando, não esqueça de deixar o like, galera Não esqueça de comentar bastante Clica no sininho, cara, não quem vai roubar a bola deles, não Não esqueça de ir na descrição do vídeo, galera Lá vocês vão encontrar o link pro grupo do WhatsApp O link pra página do Facebook E também o link dos canais parceiros dos amigos lá do grupo, galera Vai lá que dá aquela força, mano Queda Celestial Ih, vai diminuir a potência do shield Névoa profunda Mão Fantasma Não, o punho da Justiça, olha só Mas ele tinha poder pra dar o punho da Justiça Caramba, mano, esse Surugi do time dele Só custa level ruim antes do meio de campo, mano Dava pra ele ter carregado Vou de Power Speaker Boa É, só que agora que ele ficou sem TP foi eu, né Legal Ai caramba, véi Vai ficar assim não, vai ficar assim não Boa, tema Oh, louco, cadê a bola Vai, Subuki, Snow Angel Ele ganhou da gente Pegasus Blake Ô, louco Ai, sai com mole tudo, véio Boa, 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 Carregue, vai Boa, 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 Carregue, vai Ai, velho Boa, Carregue, vai Valete territorio Deu Vamo, 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 vamo Ah, velho, me atrapalhou Michi Trance Fora top Vou disputar com a Kinako A Kinako ganhou Kirakira Ilusion Kirakira Ilusion Boa, Teres Velho, que jogo tenso, mano O jogo tá bem disputado Sete a seis ainda, velho Vamo, 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 Fubuki Vamo tentar nosso lobo lendário Ah, velho Beleza, vamo lá Itapa, quase acabando o jogo, velho Cê é louco, falta menos de um minuto pra acabar o jogo Vamo tentar nosso fortíssimo Não Vamo de Meteoro cortante Faz tempo que eu não uso o meteoro cortante do Hiroto, velho E defendeu E o Endo defende o meteoro cortante do Hiroto Já tenta dar mal contra-ataque Eu preciso de alguém no CP cheio, velho Ih, tão ruim, mano Desu Drop Desu Drop Velho Será que esse cara vai empatar no final? Ai, não Tem um TP Vai, vai, vai Minha Bino Confio em você, Minha Bino Counter Driver Defendeu E que jogo emocionante Tá pra acabar a partida Boa, velho E acabou E acaba a partir do jogo disputadíssimo Jogo tenso Sete para a Hidden End Heroes do Game Life Seis para Inazuma Legendes do Jonathan Parabéns aos dois times Foi um jogão super disputado Um parabéns pra você, Jonathan Que seu Inazuma Legendes Seu time é muito guerreiro Mas infelizmente não ganhou E um parabéns especial pra você, Game Life Que o seu Hidden End Heroes Que ganhou a partida E se classificou pra semifinal Então já temos o primeiro semifinalista classificado Não esqueça de deixar o like Não esqueça de clicar no sininho Não esqueça de se inscrever Não esqueça de comentar bastante, rapaziada Eu vou ficando por aqui Até o próximo jogo Muito obrigado Valeu Falou Tamo junto É nóis Porque fui Tchau 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 Tchau